Eu sonhei e esperei por seu amor E meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no céu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Para de brilhar e o meu olhar São você, eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você Um amor que guia os nossos corações De um amor eu te esconder Por trás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os teus poder pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderia mudar os tempos da paixão Falei e o meu olhar Que nem você Você e eu Grande amor Grande amor Aconteceu Estava escrito assim Em você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor